Olá, meu nome é Alice, sou estudante do bem e humanidades e eu vou apresentar a pesquisa que eu desenvolvi na iniciação científica em 2019 e 2020 sob orientação da professora doutora Lynn Alves. O título da pesquisa é Estimulação de Funções Executivas Através de Jogos Digitais, uma Revisão Sistemática de Literatura. Bem, o contexto dessa pesquisa é o ambiente universitário e a presença de tecnologias digitais, mais especificamente dos smartphones. Esses dispositivos acumulam tantas funções hoje em dia que elas apresentam muitas possibilidades para os usuários, incluindo a interação constante com jogos digitais. Esse fato faz com que muitos pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, como a psicologia e a educação, se perguntem se é possível utilizar os jogos digitais como uma forma de estimulação executiva dessas pessoas em espaços de educação não formais. A partir daí, o objetivo da minha pesquisa foi buscar, em escopo internacional, estudos que investigassem a interação com jogos digitais se ela realmente estimula as funções executivas de jovens universitários. Para isso, os conceitos mais importantes nessa busca foram de funções executivas, como a memória de trabalho, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva, que podem ser definidos como habilidades que permitem aos seres humanos interagir com o mundo ao seu redor e adotar comportamentos adaptados às situações em que se encontram. Os jogos digitais podem ser considerados artefatos da era digital. E os jogos universitários, que são o público observado nessa busca, pessoas que estão entre 18 e 25 anos. A metodologia adotada para essa investigação foi a revisão sistemática de literatura, desenvolvida em cinco passos. E a pergunta guia foi, como a mediação dos jogos digitais estimula as funções executivas em jovens universitários? Aqui vocês podem ver as cinco etapas de execução dessa busca e alguns dos passos seguidos em cada uma delas. Por fim, a potencialidade dos jogos digitais como ambiente de estimulação executiva dos jovens universitários é muito grande, desde que dentro de um plano bem definido, com aspectos como tempo de interação e tipo de jogo sendo bem adaptados ao objetivo que se quer alcançar. Também foi possível identificar uma lacuna em cenário internacional na pesquisa com jovens universitários. E atualmente a hipótese que foi levantada para essa lacuna é que nesse grupo, geralmente as funções executivas são consideradas consolidadas, diferente da infância, que elas ainda estão em desenvolvimento, e da velhice, em que elas normalmente estão em declínio. E também aponta-se a necessidade de diversificação geográfica e de mais pesquisas nessa área, já que ainda existem muitas perguntas a serem respondidas, e a maior parte da produção encontrada foi publicada por universidades estadunidenses e europeias. Aqui estão as referências dessa apresentação do meu trabalho e contato, e-mail de contato caso tenha dúvidas ou caso queiram saber mais sobre a apresentação. Por fim, quero agradecer ao CNPq por financiar essa pesquisa, a UFI Biopibic e a Rede de Pesquisa Comunidades Virtuais. Obrigada.